A Polícia Militar realiza a Operação Filhas de Minas em todas as cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. A ação visa valorizar as militares e mostrar para a população a importância delas para promover a paz social. Em Patos de Minas, a operação tem como principal foco os crimes de direção perigosa e a apreensão de motocicletas com escapamento adulterado, conforme explica o Major Sócrates, subcomandante do 15º Batalhão da Polícia Militar. Essa operação Filhas de Minas é uma operação que acontece simultaneamente em todo o Estado, nos 853 municípios, e tem por objetivo, primeiro, reconhecer e valorizar a presença da mulher policial militar na instituição. E por conseguinte, durante a operação, trazer tranquilidade e segurança preventiva à comunidade e todo o Estado. E quais crimes vocês vão enfatizar mais o combate? Na verdade, a operação preventiva é genérica, né? O objetivo é prevenir todos os crimes. Pela característica do lançamento delas, sobretudo, crimes contra o patrimônio. E nesse ano de 2021, quais crimes aqui em Patos de Minas vocês consideram como reincidentes, recorrentes durante esse período? Na verdade, a gente até falava há pouco tempo sobre isso, né? Essa semana a gente está tendo uma reclamação grande da comunidade em relação a crimes de trânsito, né? A ruaça, direção perigosa, motocicleta com escapamento aberto. E temos feito um esforço grande para coibir esses delitos. Inclusive, ontem, à tardezinha, no início da noite, foram abordadas 12 motocicletas com escapamento aberto. E todos eles foram autuados. Nós vamos enfatizar nos próximos dias aí o combate a esse tipo de delito, né? A direção perigosa e perturbação utilizando o veículo, tanto motocicleta quanto veículos com som. E também a direção com pessoas embriagadas. O Major Sócrates analisa também o combate aos crimes de perturbação do sossego e de tráfico de drogas. Pois é, a motocicleta transitar com escapamento aberto ou inoperante configura uma infração de trânsito e o contra-sujeito a multa e perder pontos na carteira. E isso já está sendo feito há algum tempo. Em situações mais pontuais e específicas, onde haja uma vítima determinada, porque essas pessoas perturbam toda a sociedade como um todo, né? Quando a identificação de uma vítima determinada pode, inclusive, responder pela contravenção penal e de perturbação do sossego também. E com relação ao crime, crimes contra a vida e o tráfico de drogas? É, o tráfico de drogas, ele é combatido diuturnamente na nossa cidade, né? A gente, com uma frequência muito grande, tem prisão de traficantes. Temos também um trabalho preventivo para evitar que as pessoas passam a usar drogas, no caso aí, é o ProERD, já estruturado na rede escolar. Agora, com o retorno das aulas, a gente está planejando para retornar também com o ProERD. Quanto a crimes contra a vida, a gente monitora constantemente, né? Inclusive, tem um trabalho hoje que é inovador aqui em nossa cidade, apesar que começou não para a gente, é inovador, que é a parte de prevenção à violência doméstica, que acompanha casos graves, que possam redundar aí em crimes mais violentos, como homicídio, por exemplo.